Fala rapaziada, aqui quem fala é o João Moral, está começando a mais um vídeo aqui do canal Então rapaziada, pra quem não sabe, eu tô aqui num carro, conhecido Então galera, eu, eu, esse vídeo, vocês estão vendo o título aí Dando um feliz aniversário pra Sabrina Por que João? Porque ontem foi aniversário dela, hoje é sábado E sexta é aniversário dela, só que hoje, ontem não deu pra ir na casa dela Então, eita pega, galera, vocês vão conhecer essa mão aqui, saca mão Lá ele, lá ele mil vezes Então rapaziada, antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal Rega, assina o like, se pode a gente tá fazendo mais vídeos com isso Então galera, eu estou aqui com o Clebinho, galera Galera, pra quem não sabe, o Clebinho tá vindo pra, né, dar uma feliz aniversário pra Sabrina também E, né, galera, não liga não no queixo dele, porque o queixo dele Tá pegando? Porque o queixo dele, ele, tipo, ele caiu, né Ele caiu jogando, ele caiu jogando bola Ele caiu jogando bola Ó Esse negócio preto aí, ele, é que ele caiu jogando bola Ele já, ele já machucou o queixo Primeira vez, só que ele machucou a segunda vez, né É porque ele, né, tava jogando futebol, né Então galera, mas bora, bora porque interessa, eu tô aqui no carro do... A mãe da mãe, que é minha irmã, né Então galera, vamos dar feliz aniversário pra Sabrina, vamos chegar lá de surpresa, né Ou ela já sabe? Acho que ela já deve saber, eu não sei Vamos fazer surpresa, vamos gritar Vai, você trouxe o slime, dá pra eu colocar uma música? Não Não, dá pra eu colocar uma música Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Então galera, se vocês gostam muito que eu faço vídeo pro Clebinho, galera Ó galera, o Clebinho ingeiro Ô Clebinho, posso perguntar alguma coisa? O Isaac tava desconfiando que você é o pensador Então, né, isso daí não é papo para agora É, vamos deixar pro outro vídeo, né Corta o editor, corta Seja pobre assim Ó, saveiro Galera do céu Olha, saveiro Não vou mostrar muito a palaca do outro carro, ó Do azulzinho Ó galera, que saveiro, ó Quero ter um desse, quero ter um desse um dia, galera Né, Clebinho? Você quer ter um desse? Você quer ter um desse também, ó? Bonito Então galera, estamos aqui no carro Estamos aqui no supermercado Né E vamos esperar Vamos tentar A gente vai mostrar um pouquinho da viagem pra vocês Pro vídeo ficar mais legal pra vocês, entendeu? E galera, vai lá na Blaze Vou dar Vou tá dando um aviso aí pra vocês na Blaze Galera, pra quem chegou agora aqui no meu canal Eu tô fazendo uma propaganda e isso Assinando o Bradet Slot Mess Só que agora, ó Eu vou ser a Blaze, meus amigos A Blaze é pra manhã de 18 anos Só que eu vou tá É, pegando umas partes de De algumas pessoas aí Pra ajudar vocês A Blaze aqui no meu canal Eu vou colocar a Blaze aqui, ó Blaze aqui, ó Você não sabe que é a Blaze A Blaze é uma plataforma de ganhar dinheirinho Tipo, se depositar 20 reais E você vai rodando Rodar, você tem que ter muita sorte Galera, entre aqui na Blaze Eu vou Eu vou Eu vou Apostar aqui, ó Cento Alguma coisa assim Vocês tão vendo aí? Ó Ó, galera Então, galera Vocês tão vendo aí, ó Que eu tô ganhando muito, ó Ó E vai indo Vai indo Vai indo Sete cedo, ó Tirar 700 Então, galera Pra quem não sabe depositar É, eu vou tá aí, ó Aí, ó Vai ser na depositar aí Tem método de Pix Só que é a melhor É a melhor forma de De receber o dinheiro É pelo Pix Você coloca o seu Pix lá Faz tudo certinho E vai tá lá E chega na hora Seu dinheiro Tá bom Sem relação Bora pro vídeo Então, galera Vocês viram o O aviso aí na Blaze É muito legal Deposita Agora Agora tá depositando 120 reais A Blaze Né Então, galera É E agora? É isso Falou Já, já A gente volta com vocês Agora só falta Olha ali Minha casa assombrada Tô indo pra minha avó Que eu vou ficar lá um pouco Essa aqui Cadê minha avó Porque roupa de o que tá vindo Tão demais É Tá bom, não Vamos aqui Vamos aqui Vamos fechar a porta Porque tá muito frio Ai Que lá ele me ouve Fecha o seu Que isso, galera Galera, nós tá Vai, vai fechar o meu braço? Vai fechar o meu braço? Vai, seu desumilde Seu desumilde Vai, tira o braço Se você não tira o braço, você é galho Eu vou te proteger Eu vou Consigo, então Vou te sortir Eu vou te processar Você tá Você tá batendo o braço Tô me processando Vai, tira o braço logo Achou, gente Ô, gente Aqui, ó Tá prendendo o meu braço Ele tá prendendo o meu braço Previnho Aqui, ó Tá prendendo o meu braço, gente Procede Deixa, deixa a Bé Deixa eu puxar mais Galera, tira um pouco a blusa Leve tudo Sabendo que tá aqui Ela tá lá no carretão Ela vai vir Ela vai vir Ela tá bem Ela nem tá Ela não vai agora Galera Galera com as carregueiras É Não é fácil eu segurar a câmera Ou eu ponhar só com uma mão aqui Não, não Finaliza o vídeo, não Ah, mentiroso Olha, galera Editor Editor, editor Coloca o... Coloca o meu bem não Chega lá, o editor É Seria triste que ele colocou É, o salário O salário vai ser R$100,00 Só agora É, R$1,00 O salário dele aqui é É R$1,00 Não, R$700 O salário do meu de R$2,00 é R$1,00 Galera, estamos aqui Olha, já tá de noite Já é... R$1,00 e trinta e cinco da tarde Vista linda É, noite linda, né? Isso que é noite linda Só que, só que tá chovendo, né, galera Choveu hoje Não sei se vocês estão vendo um pouco moiado aí Deixa um pouco que tá frio, né? Beber água aqui Ai, tá Ai, ai Ai, é uma chuva Deu de minha mão, galera Galera, tô escondido aqui por causa do meu sobrinho Tipo, meu subito pequeno Eu, 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 eu Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Tá pegando bem? Vamos lá. Olha como ficou muito somente. Pronto. Com aquele zoomzinho deu pra poder ficar bem. Tem que ver na cama se tá pegando bem. Pra ver se não tá com a sombra do... Galera. Ah, bora na... Bora pra onde, Prami? Bora explorar. Bora explorar. Bora explorar a lenda, mas como de lenda. Meu Deus. Eles vão aqui pra cima, gente. Eles estão subindo. Por que lá? Eles estão subindo. Por que lá? Tô, pra que embalagem, o barco. Tô, pra onde? Bem, com você? Tô, pra que eu. a gente fez gente pra vocês que não sabem a gente tá correndo do irmão da Sabrina que é aniversariante que ele vai ficar querendo vir atranar a gente aí nós tá correndo não vamos vir pra aqui não senão eles vão achar quase tropecei aqui não, eles vão querer vir pra cá tá doido? eu nem conheço esse canto caraca gente fiquem de olho nas redes sociais gente pra ver se nós vai postar vídeo pra quem não sabe nós gravamos pra quem não sabe nós gravamos aqui no TTK e no Youtube no Youtube e no TTK ah no TTK não posso mas pra mim posso é gente quem quiser ver só que o meu eu parei de fazer tiktok o meu não é de dança o meu é de vamos lá gente não é de dança